Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje vamos tratar de um tema, um tema muito sério na vida das pessoas, um tema muito grave. Esse tema é o ciúme. E para ilustrar, vamos contar uma história que o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, contava que tinha acontecido com Chico Xavier. Então existia um casal lá em Uberaba e a mulher era muito ciumenta, muito ciumenta. Ele era amigo do Chico Xavier, frequentava sessões espíritas e a mulher, aquele ciúme terrível. E ele sempre falava para ela, mulher, você precisa conversar um pouco com o Chico, talvez ele dê alguns conselhos, fale alguma coisa para você não ter tanto ciúme como você tem desse jeito. E ela um dia saiu escondida e foi até a casa do Chico Xavier. E bateu palma e quem veio de lá para cá? O próprio Chico Xavier. Só que quando ele vinha, tinha uma cachorrinha grudada na barra da calça dele e não largava de jeito nenhum. Sabe aquelas cachorrinhas que ficam grudando na barra da calça e sem parar, sem parar, sem parar? E ele veio arrastando do mesmo jeito, chegou na porta, atendeu de longe, ela via essa cena. E quando chegou perto, ela falou, oi Chico, tudo bem? Ele, tudo bem, minha filha. E ela falou, nossa, essa cachorrinha do senhor é tão brava, tão nervosa, né? Aí o Chico falou, não, minha filha, ela não é brava nem nervosa, não, ela é ciumenta. Mas o que você veio me procurar aqui, minha filha? Ela falou, não, Chico, não é nada, não. Virou as costas e foi embora. Porque aquela lição serviu para ela. Serviu para ela ver que ciumento não larga do pé dos outros nunca. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O ciúme, meus irmãos, ele é um defeito moral. E para aqueles que pensam que o ciúme é o tempero do amor, tenha muito cuidado. Trate de controlar esse ciúme, porque ele pode se tornar o veneno das relações. Mas ciúme não é amor. Vamos deixar isso bem claro, não é amor. O ciúme, igual o orgulho, a vaidade, a avareza, são torturadores da alma. É isso que o ciúme é. O ciúme é um excesso. Excesso não de amor, mas sim excesso de vaidade, excesso de orgulho, excesso de egoísmo. Sabe por quê? Porque o amor é o ápice das virtudes. Quem ama não faz nada errado contra o outro. O amor não carrega consigo nenhum sentimento ou atitude que leva a más paixões, que leva a nós tomarmos más atitudes na nossa vida. É bom saber também, deixar bem claro, que só nós, só você, pode reconhecer que é ciumento. Porque o ciúme está dentro de nós. O que está de fora pode até pensar, mas ele não pode dizer e afirmar que você é ciumento. Só você pode dizer isso para você mesmo e começar a tentar trabalhar nisso. E se você é ciumento, então, você que eu estou falando aí agora, procure trabalhar mais a confiança em si e confiança também nas pessoas. Ser menos apegado às coisas. E pensar que tudo deve ser de acordo com aquilo que você pensa, com aquilo que você quer. Porque se você agir dessa maneira, tomando essas atitudes, você encontrará o equilíbrio necessário para domar os seus ciúmes. Pode ter certeza disso. Um grande abraço a todos vocês. Paz e alegria em todos os corações. Paz e alegria em todos os corações. Tchau! Legenda Adriana Zanotto